Fala galera, beleza? Ameaço com mais um vídeo dessa vez aqui, trazendo o nosso GT Online do lixo a um luxo. Vamos lá galera, pra mais um vídeo. Era pra ter saído um videozinho ontem, só que eu acabei perdendo esse vídeo, cara. Ficou uns 40 e pouco minutos, era uma sobrevivência aí. Só que quando eu fui ver aqui não tava mais, beleza? Aqueles últimos dois vídeos estavam no pendrive, mano. Então, o outro eu acabei não passando e acabei perdendo, velho. Eu tava sem espaço, tive que apagar um monte de vídeo. Infelizmente acabei perdendo, mas tem uma notícia boa, pelo menos. A Rockstar me deu aí 400 mil, eu já tô com 1 milhão e 100 mil aí, velho. Vai dar pra eu comprar a nossa sede de motoqueiro, beleza? Que eu quero comprar pra depois comprar alguma fábrica aí, pra gente começar a ganhar dinheirinho aí, beleza? Ah, tem dois caras ali, foram embora? Foram embora, né? Não quero morrer. Vamos, então, comprar aqui a nossa sede de motoqueiro, beleza? Deixa eu ver onde que é. Eu acho que é aqui. What? What, mano? Eu apertei ali e o bagulho foi pro outro lado. Beleza, vamos entrar. Ah, eu quero comprar uma que seja bem da hora, velho. Mas que não seja tão cara, né? Ah, olha essa aqui. A partir... Hum, ó, tem essa daqui perto do nosso apartamento, né? E aí, galera, qual que a gente compra? Mano, eu vou tentar comprar a mais barata que seja a mais próxima. Vamos comprar essa daqui que seja bem... que é bem pertinho do nosso apartamento, né? Vamos comprar aqui... Comprar. Beleza, compramos aqui, beleza? Vamos marcar aqui o destino e vamos lá conhecer, cara. Eu já sei que deve ser a mesma coisa que na minha outra sede, só que a outra era bem longe, né? Só que era baratinha, então eu preferi comprar essa, porque quando eu fazia as missões da outra lá, da outra série... Era muito longe, as missões sempre eram aqui no centro, mano. Então, demorava muito pra mim chegar até aqui, né? Então eu preferi comprar uma aqui perto. Agora, o cara vai falar algumas coisas ali, mas eu vou cancelar, que eu quero lá conhecer, velho. Quero lá conhecer, sobrou ainda uma boa grana. Oitentos mil, beleza? E eu vou comprar alguma fábrica, dinheiro falso... A gente vai ver direito, beleza? Vocês vão me ajudar aí, velho, porque eu não sei não, mano. Qual que dá mais dinheiro, né? Eu sei que falaram isso pra mim na outra série. Pra fazer isso, só que eu acabei nem fazendo. Depois a gente pode juntar dinheiro pra comprar outra coisa também, né? É lógico que tem muitas coisas que dá pra comprar aí. Tem muitas mesmo, velho. Tem a Garten, o Bunker... Tem muitas, né? Tem muitas. Vamos lá pra nossa sede. O bom que é pertinho do nosso apartamento, ó. Então é suave, cara. É suave na nave, moleque. Agora sim, chegamos aqui. O vídeo vai ser um pouco mais curto, beleza? Ó, vamos entrar aqui. Roube, é. Isso aí não vai dar muito dinheiro. Eu também posso comprar isso, né? Comprar aquele escritório lá. Até esqueci disso. Yo, good to see y'all. You usually need, like, a VP, a Road Captain, a Sergeant of the Arms, definitely an Enforcer. You know, something like that. Each role got its own perks and its own responsibilities. Hey, it's good to keep shit organized. Because there's jobs out there folks who pay an OMC to do. Get them out of trouble with the 5-0, run protection, make hits, you know, whatever. Work goes up on the board, and you can take it if you want it. What else you need to know? What else you need to know? Internetcats to run a list of businesses. Take a look at that shit. For real. You'll thank me. And that's that, baby. I'll be in touch if you take it into that club business. Otherwise, enjoy the place. Oh, cara, moleque. Agora tem a minha moto ali, vocês viram, né? Antigamente não tinha. Mas é isso aí, galera. Ele já mostrou e falou, né? O que serve aqui. A gente vai aqui no notebook. Pra ver o que dá pra gente comprar, mano. Mas eu não vou comprar nesse vídeo. Vocês deixem aí no comentário, velho. Porque eu não sei o que dá mais dinheiro, mano. Senta aí, rapaz. Ah, tem várias fotos aqui. Como que faz pra mexer aqui? Não, mano. Parece burro. Vai, notebook, cara. É X que aperta. Não tá mostrando nada ali. Eu até esqueci. Eu acho é X mesmo, né? É, porque aqui... Olha só, galera. Tem várias coisas que dá pra gente comprar. Vocês estão vendo, né? E o bom é que eu tenho praticamente dinheiro pra comprar tudo. E o bom é que eu tenho que fazer. E o bom é que eu tenho que fazer. O cara acabou de falar ali né, então tem uma par de preço aqui né, tem um dos menores até o maior, eu não sei o que eu vou comprar cara, de documentos falsos, maconha, dinheiro, cocaína e tal, tem um monte velho, eu vou ver aí no Youtube qual que dá mais dinheiro também, eu não sei se tipo, a mais cara dá mais dinheiro que as outras ou é a mesma coisa também, eu vou ver direitinho, mas deixa aí no comentário quem tem essas fábricas beleza, então é isso mano, vamos sair daqui, vai cara, não mano, eu tenho errado de novo, a gente tem um bom dinheiro ali, dá pra comprar alguma coisa né, então no próximo vídeo talvez eu compre aí alguma dessas, ok, vamos dar um fora daqui, vamos conhecer um pouco né, ó, um lugar bem bagunçado, dá pra mim melhorar isso daqui, vamos fazer uma missão cara, eu só quero achar onde que é, ó, aí sim garoto, tomar uma cerveja aqui pra comemorar né mano, mentira, não vou não, eu vou, vai, trabalho de magnata encerrado, vamos beber uma aqui e tentar fazer uma missãozinha beleza, pra o vídeo ficar tão curto, beleza, é nóis, só quero saber onde fica os quadros das missões né, aqui fica a garagem, eu não vou comprar uma oficina aqui, porque eu vou ter que pagar o cara de qualquer jeito, então eu vou lá no Santos mesmo e tudo lá né, eu acho que é aqui que faz as missões, fica na sua aí rapaz, é aqui mesmo, ah eu acho que eu preciso iniciar né, também sou muito burro, vamos aqui iniciar, ô, cara eu não lembro como que faz, é aqui, caramba mano, é eu acho que eu vou ter que contratar alguém então, ah não, dá pra fazer, esse contrato está disponível, ah mano sacanagem, tráfico de armas, procura esse aqui para, ah, tem que esperar dois minutos aí galera, vamos esperar então, cala a boca mano, consegui aqui pegar a missão, beleza, que é tráfico de armas, vamos lá até a negociação de armas, beleza, bom, a gente tem 30 minutos para fazer isso daqui, e vamos lá né cara, vamos lá fazer essa missãozinha aqui de buenas, eu acho pelo menos né, tomara que ninguém é, ninguém é, é foda cara, tomara que ninguém venha atrapalhar né, e se eu não morrer aqui, tudo bem também, só vamos vai, tá na maior chuva aqui, não era pra mim vir de moto, mas como que é de motoqueiro, tem que vir de moto, me respeite, o ruim que eu estou sozinho, então vai ser tenso mano, que isso velho, olha o problema que eu mostrei para, beleza, tomara que dê uma boa grana essa missão né, eu quero tentar fazer em 10 minutos no máximo velho, até eu chegar lá já vai passar uns 5 né, mas tranquilo, vamos motinha, vamos correndo, a gente já está muito bem na série cara, já conseguimos bastante coisa na série de motoqueiro, ainda temos 800 mil para gastar, não sei porque eu falei alto agora né, mas de boa, temos 800 mil para gastar aí, também a gente já começa a fazer os golpes ainda, então vai ter muito dinheiro, que vai dar para a gente comprar várias coisas né, vamos lá, agora que ainda tem meus carrinhos para vender né, que eu acabei pegando no último vídeo, então, já vai dar uma ajudinha, eu falei que ia vender em off, até agora nem vendi cara né, depois eu vendo aí, um minuto não, um quilômetro só, só vamos rapaz, de moto é rapidão né, tanto de moto, de carro, dependendo do carro né, nossa, olha o tanto de cara que tá aqui na frente cara, que isso gente, tem um, tem um, um tanque ali na frente só, ah meu amigo, tá eu tava dando tudo de bom aqui, então eu sem bater de carro para lá, eu vou acabar morrendo fácil aqui, arrube as caixas de armas, vou ficar de sacanagem, mas precisa atirar lindo, por que a primeira pessoa velha, tá, deixa eu ir a pessoa ali, oh oh oh, zigue-zague, aí o tanque, tanque, nós somos amigos, sai tanque, ai, ai tanque focabundo, eu to de boa cara, alguém mata esse tanque ai, vamos correndo aqui, sai de puta pessoa, ah, cadê as caixas mano, to muito longe, ah velho, eu não esperava isso né, que ia ter um tanque ali, vai matar os outros caras na tanque, eu to de boa só fazendo uma missão aqui na humildade cara, to sem bala, munição, beleza, vamos comprar aqui, ai, fiquei sem bala todinha, eu tenho que roubar tudo isso das caixas, é triste hein, sai tanque, sai velho, para, eu eu não to fazendo nada cara, to de boa, você fica ai na sua, só quero fazer essa missão aqui de boaça, alguém, pelo amor de deus, tem 3 cara ai, vocês matam esse tanque ai, para mano, eu to brincando, eu to brincando, eu to brincando, sai velho, sai vagabundo, ai não mano, me deixa em paz cara, se tem sorte que tem dinheiro mano, o cara vai quebrar uma, sacanagem, eu tenho o que, tem um C4, esse tanque vai ver o que é bom agora, ele vai ver o que é bom agora, munição, que granada o que é, C4, não tenho nada para comprar, é tivemos um pequeno, um, imprevisto aqui na missão né, o cara vai ficar lá em cima agora, o tanque vagabundo cara, os caras, os novatos aqui sofrem na sessão hein mano, meu amigo, não tem como, você viu o tanque do cara, é muito louco, ele vai lá encher o saco, eu to de boa mano, vai embora, sai, você tem a sorte de estar com esse tanque, se eu tivesse alguma coisa, você ia ver cara, você ia ver mano, o cara vai ficar me matando o dia inteiro agora, olha os tantos, olha o tanto de cara lá em cima, vai pegar aqueles cara, ele vai matar eu, justamente eu né, vem com calma desse cara, é palmo, o cara é 300 também mano, anda rapaz, a gente tá numa missão aqui super ultra difícil né, que esse tanque tá aí entrapalhando, será que eu quero deixar tudo no modo passivo, vamos mano, antigamente tanque na sessão era a pior coisa que tinha mano, antigamente era difícil destruir, mas hoje tem uma parte de coisa que dava pra destruir fácil né, esses cara aí não mata mano, eu vou pegar, aproveitar que o cara tá lá matando os outros, vamos embora. Ah não, por aí não velho, nossa senhora, tá da hora o tempo né velho, olha como que tá foda se tem pro jogo, tá muito bonito mano, na moral, vou por aqui galera, sei que é o caminho pior que tem, mas é pro tanque ali não me matar, vai carrinho sobe, aí chegamos na rua, agora acelera, acelera, acelera muito, esse carro aqui não corre nada mano, essa chuva aqui vai me atrapalhar, meu amigo, vamos embora, vamos embora, meu Deus tá foda de controlar aqui o carro, na boa, tá tenso, mas cara, tô pegando um papo esse tempo mano, tá muito foda, ó, vamos embora, cara, tomara que não tenha ninguém seguindo eu, mano, eu tô vendo que alguém vai me matar ainda, ele vai acabar com a missão toda, mostra o fogo pra mim pegar tudo, e os cara vai me matar, mas isso aí, a gente trabalha só assim mano, esse carro também é um atirista, olha não acelera velho, eu tô segurando o máximo aqui, se fosse um carro rápido, tem que ir conseguir né, mas olha isso, e se fosse um motorista bom também né, porque pelo amor de Deus, olha como que eu bati vamos velho, eu falei que ia fazer 10 minutos, já passou quase os 10 minutos, a gente teve um entrevista ali né, daqueles caras ali, porque os caras ficou logo ali também né, também ali tinha uma base que eu vi ali, rapidamente cara, eu tô vendo que tem uma parte de aquelas motos que voam ali na cidade, aqueles carros, eu vou morrer agora, eu vou morrer simplesmente isso, mas se eu morrer, eu morri né, eu tentei pelo menos esse cara é foda mano, tô indo velho, tô indo, falta 5 km, vira, ai, virei, meu amigo, esse carro aqui, pra virar é um suco, ó, sai fora velho, nossa senhora, o negócio é bruto, vamos vindo aqui, opa, acalmou, eu não tô fazendo desgraça não velho, esse carro aqui é ruim mesmo, ó, tem cara aqui na frente, eu vou descer direto rapaz, valeu, falou, agora pra parar como que vai ser, pra que parar né, vamos embora né, e aí a velocidade máxima aqui, mano do céu, cê é louco, essa missão aqui tem que tá no máximo uns 30 mil velho, quer dizer, no mínimo 20 mil, vai, o cara usou então por aqui mesmo, só falta ele virar e vem atrás de mim né, deixa eu fazer minha missão limpa aí gente, é nada de, importante, não fica aí de boa, vamos, não tem ninguém pra cá, o cara vai me seguir, o cara vai me seguir, quer ver, sabia mano, sabia velho, a senhora não pode ver um carro que quer destruir, eu também faço isso, mas, às vezes eu acabo pensando no lugar do cara né, quando eu tô fazendo isso, é triste velho, você quer tentar ganhar seu dinheirinho de boa, e o cara atrapalha, eu acho que não vai vir aqui não, porque ele parou lá, até ele chegar aqui, eu já cheguei lá, praticamente isso, vamos embora velho, vamos embora, deixa eu ver esse carro aqui na minha pessoa, é, minha sorte, que teve mais cara lá, se não, se tivesse só eu naquele lugarzinho, o tanque ia ficar me matando a partida inteira, mano, e aqui tá, que eu ia passar muita raiva, eu não tinha nada pra tentar com o cara, eu tinha C4 e 5 granadas, que não tem como, se fosse até C4 até que ia né, de alguma forma, mas, não dá mano, não dá, e tem um cara lá velho, tem um cara lá, se esse vagabundo me matar, eu falo, então, puto, mas, tamo chegando, tamo chegando, eu vou aqui por baixo, não vou dar essa foto toda não, beleza, o negócio aparece na minha frente do nada hein, e faz isso velho, só que não, ela tá vitada, a missão, beleza garoto, conseguimos, 40 mil velho, boa, deu muito dinheiro mano, deu muito dinheiro, então é isso galera, se curtir o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, amanhã eu vou voltar com mais missões dessa, porque se eu não me engano, tá dando mais dinheiro nessas missões de motoqueiro aí, beleza, beleza, então é isso, valeu e fui!